Oi, gente! Vamos falar hoje sobre pós-cirúrgico. Vou falar sobre os benefícios que você vai ter se você utilizar uma fibra da Yang aí na recuperação aí da sua cirurgia. Não é só cirurgia plástica, né? A gente trabalha com todo tipo de cirurgia, cirurgias em geral. Esterectomia, retiradas de hérnia, retirada de órgãos, né? Todo tipo de cirurgia nós temos as peças. E principalmente na questão de benefícios, eu gosto muito de falar aqui dentro da loja que é muito importante você escolher uma peça que vai te ajudar. Não uma peça aí que vai te dar um monte de dor de cabeça, né? A fibra da Yang, ela tem vários benefícios. Desde a questão da fibra não lacear, ser uma fibra firme, tá? E fibra firme, gente, por quê? Tem muita gente que às vezes pergunta assim, Ah, mas vocês não tem uma coisa mais leve, mais mole? Gente, eu sempre brinco assim, né? Que o mole não vai fazer o que a nossa fibra faz, né? Então, ele não vai ter esse benefício. O que que faz uma fibra mole? Ela tem esses benefícios da fibra da Yang? Não vai ter. Você precisa de uma firmeza. Por quê? Tem gente que associa compressão com aperto. As nossas peças não são apertadoras, tá? Então, você vai ter firmeza, você vai ter uma melhor cicatrização, porque a fibra da Yang, ela trabalha com compressão e massageamento no local da incisão, pra não deixar da queloide, fazer uma cicatrização perfeita naquele local. E detalhe, ela também dispensa o uso de cicatrizante, de cremes, de pomada. Não precisa utilizar, porque a própria fibra já vai fazer esse trabalho, tá? Então, só a fibra no local já é o suficiente. Mulheres que colocam prótese. Eu gosto muito de enfatizar isso, que você vai estar esticando aí a pele, né? Com esse procedimento de fazer a compressão e o massageamento, ela também evita o aparecimento de estrias. Então, estrias de crescimento, né? Você tem que utilizar. Inclusive, eu tenho um relato de uma cliente, eu quero ver se ela até manda pra gente escrito, pra postar aqui, que ela, depois de duas semanas utilizando, tinha aberto um pouquinho de estria no seio dela, em duas semanas utilizando a nossa fibra, ela fechou essa estria. Então, vai te ajudar em vários aspectos. Drenagem linfática. O que que ela faz? Ela comprime e massageia o corpo a todo momento que você vai utilizando. Nesse processo, ela vai drenando líquidos, porque você fica inchada, você fica dolorida, pode dar seromas, aquela área onde foi feito, às vezes, fica roxa, né? Então, ela vai também te ajudar a eliminar isso, eliminando inchaços e também, menos inchaço é menos dor. Questões de cirurgia plástica, ela também ajuda a fazer o colamento daquela pele novamente, tá? A pessoa fez uma abdominoplastia, foi descolado pele, foi descolado músculo. A fibra da Yang, por ser firme, ela vai fazer também o colamento interno. Então, também ajuda nessa questão. Não esquenta, fibra antialérgica, e detalhe, ela não laceia. laceia. A fibra da Yang, ela tem memória de fibra. Depois que você lava, ela vai voltar ao normal. Então, ela não vai ficar laceada, né? Não tem também a questão de ser uma fibra sintética que esquenta. Já pensou assim? Você tá lá, num verão, fazendo cirurgia, e tem uma fibra que esquenta, ninguém merece, né? Aqui não tem disso, tá? Ela tem microporos, onde ela vai deixar a tua pele transpirar normalmente. Na questão também de fibra diferenciada, é uma fibra antialérgica, porosa, não esquenta, ela tem uma baixa concentração de elastano, justamente pra você não sentir calor. Não dá alergia, não dá coceira, tá? Então, é bem tranquilo de utilizar ela. E também, ela deixa, faz a manutenção, né? Ela deixa o resultado melhor a curto, médio e longo prazo. Então, é muito importante que você utilize corretamente. Quanto mais tempo, melhor vai ser o resultado, tá? Então, utilize por um máximo de tempo. Depois, passado lá o pós-cirúrgico, então, você pode utilizar, continuar utilizando ela pra dormir. No caso do sutiã, tá? As bermudinhas, não é interessante dormir. Você pode utilizar pra dormir, pra fazer atividade física, ou uso diário também. Eu não tenho cirurgia na mama, mas eu utilizo o pós-cirúrgico, adoro utilizar ele, pela firmeza e pelo trabalho também que ele faz na mama. Ativa colágeno e elastina também. Por isso que eu falo também da questão de evitar a estria e aquelas que estouraram, que são novinhas, ela também vai conseguir recuperar, tá? Então, todos esses benefícios, eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá? Mas é muito importante que você não se atenha somente a preço, gente. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre preço e valor. Venham conhecer a marca, venham conhecer a fibra. E o principal, que é provar as peças. É muito importante essa questão. E um benefício também bem legal é sob medida. Nós fabricamos as peças sob medida. Eu vou fazer uma cirurgia, eu sou curtinha no tronco, ou eu tenho muito seio, o meu seio é 50, meu corpo é P. A gente vai sempre fazer uma peça sob medida pra você. Então, esses são alguns benefícios. Então, é muito importante que você, na hora de fazer uma cirurgia, escolha por você. Porque é o seu corpo e é o seu resultado.